Eu leio das caminhadas modernas Com sua esposa e guia de atalhecer as falhas Foi voar sem ter asas e foi correr sem ter perdas Entre pessoas modernas vejo o gelo antes de entrar Meu companheiro e amigo, o dono tá alto ao carro Se meu carro tá perfeito, vem ver quem manda arrumar Algarve é tão popular, é amigo, amigo Algarve também em todo o seu coração Se o amigo olha pra ele, aí ele olha pro chão Tem o rosto do meu irmão, um dia o amor não se some Quando a mulher foi pra caia, ele quase que eu não come Serra não roda, tá quarta via do rito de pôr Valeu! Arélio que se come Que é que lembra dos prantos Que é de um anisto sorrindo Dizendo que tem os manos Que Arélio gosta de serga que tem 25 anos Seguiu em um rosto tentando, você não sai recorrendo Era por dentro de casa andando e se maldizendo O coração do meu tanto que quase parou Pois se não está correndo, é a pessoa de primeira Um abraço para quem, se é pessoa verdadeira Sabe que é poesia, irmã de dor Ah, mas eu sou de primeira O rosto eu quero bem Tentou se ligar de mim, mas rinhança não convém E quem posso errar um preso não vai papar ninguém Eu sou casado de bem, nunca posso ir em briga Eu tô com você na Arélio, eu não sei se a Arélio diga Sou casado há 30 anos, nunca me errava ninguém Mas é que bom que eu diga assim pra meu companheiro Eu também já fui casado, hoje em dia eu tô solteiro Eu não sei do meu futuro, Deus quem sabe meu roteiro Eu tenho um tempo no roteiro Eu tenho um tempo no roteiro Eu tenho um tempo no roteiro Eu amo muito o seu povo e com o velho não me confundi Mas dizem que a pariria é a coisa de não Olá, meu vinha profundo Com o roteiro, tem júlio que eu quero bem Me diga cadê o rosto, o rio? E ele vem, eu nunca vi Vou aquela um sentimento de quem é ele Domingo socorra-te bem Alédio que é companheiro E clandemente é esposa de janeiro pra janeiro E arranja melhor e nova pois tem de gastar dinheiro Tavares, meu companheiro, que atenta é meu consigo E seu Pedro caetando com seu povo unido Deixa o nosso verso liso, seu rando em seu ouvido